Música Ensino, pesquisa e dedicação marcaram o 25º Congresso de Iniciação Científica da Unicamp. Um dos eventos mais tradicionais da Universidade acontece em outubro e reúne autoridades institucionais, professores e alunos para prestigiar a importância dessa atividade na comunidade acadêmica. A troca de ideias, troca de informações, opiniões é sempre fundamental para o avanço da ciência e a Unicamp aqui mostra sua força com toda a pesquisa que aqui é realizada. O grande aprendizado não ocorre só na sala de aula, aprende nos laboratórios, nas pesquisas, no dia a dia de atividades que acontecem na pesquisa. Isso é a grande diferença da Unicamp, a força que a gente tem e aqui a gente vê realmente que é um grande contingente de estudantes que realizam pesquisas que são fundamentais para o avanço da ciência e também para a sua formação acadêmica. Fazer parte de um projeto científico traz experiências muito importantes para a vida do estudante na universidade e também auxilia nas decisões sobre o futuro profissional. Iniciação científica é uma invenção genuinamente brasileira, nos moldes como a gente tem hoje, onde o aluno passa um ano ou mais dentro de um laboratório. Ela é de suma importância por diversos aspectos. Primeiro, do ponto de vista do aluno, esse contato já desde cedo com atividades de pesquisa ajuda o aluno a se definir em termos profissionais. O que é que ele tem contato com a pesquisa, ele tem contato com atividades que são relacionadas à sua atuação profissional da sua área, mas que não são necessariamente atreladas somente às disciplinas. Então ele tem um contato imediato ali com as atividades de pesquisa. Então isso é muito importante para a formação e para a definição, para saber o que ele quer realmente fazer. Como seria seguir em frente com a vida acadêmica, que é uma coisa que me interessa, passou a me interessar ainda mais. Então talvez tenha toda a diferença no futuro, porque se eu acabar fazendo um mestrado, um doutorado e iniciar uma carreira como docente, com certeza absoluta a minha iniciação científica teve um papel fundamental. Aqui é um lugar de aprendizado mesmo, então quando a gente sai do laboratório e vem demonstrar os nossos resultados, trazer o que a gente fez de vivência interna para fora, para expor para as pessoas, é aí onde a gente aprende ainda mais. O evento conta com palestras, apresentação dos projetos e interação dos alunos dos três campi da universidade. São 1.459 trabalhos, nas áreas de biomédicas, tecnológicas, humanas, exatas e artes. Eu participo de um grupo de pesquisas na FEAGRE, chama Labende, que estuda características e propriedades de materiais. E nesse laboratório tem a professora que trabalha com madeira e lá tem muitos alunos de doutorado, mestrado, e eles precisam de muita ajuda, mão de obra praticamente, de alunos interessados na parte de madeira. E quem está interessado nessa parte, ela faz o comunicado, chama e esses alunos fazem parte do laboratório, ajudando nas pesquisas dos doutorandos e do mestrado. Eu estudo a relação da dor com a obesidade e com as vias inflamatórias. Os 20 melhores trabalhos ganham prêmios, mas todos recebem certificado de mérito e de participação. Além disso, o evento é a porta de entrada para a visibilidade internacional dos alunos. Quando participantes externos chegam e se deparam com a qualidade dos trabalhos, o volume dos trabalhos e a organização do evento, eles têm a clara impressão e a nítida impressão das pesquisas que são feitas aqui. Então, esse é um ponto de partida bastante importante para a visibilidade da Unicamp e para a comunidade externa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho